Pague nossas férias e nossa antecipação de décimo dentro do calendário já pré-estabelecido. Muitas famílias já contavam com esse valor em seu orçamento, algumas até já se comprometeram com esse valor. Então não é justo com os servidores passar por uma situação como essa, até porque estamos diariamente trabalhando, nos reinventando para cumprir com a nossa missão.